Olá a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem por aí? Ótimo, hoje tá ótimo mesmo, porque olha só o que eu vou ensinar vocês a fazer essa linda chaminé a partir de caixa de papelão, isso mesmo, caixas que você encontra aí na rua, caixas que você ia jogar fora nós vamos fazer essa linda chaminé que vai substituir a sua árvore de Natal, vamos ao preparo? Bacana, muito bacana para a decoração da nossa casa para o Natal e a participação da família toda, né? Como vocês podem ver hoje eu até mudei de cenário, estou em outro ambiente da casa, vamos fazer uma chaminé, gente uma chaminé agora para o Natal, o que nós vamos precisar para fazer essa chaminé? Primeiramente de caixas, eu vou colocar uma foto mostrando o tamanho das caixas, então são duas caixas do mesmo tamanho na horizontal, duas caixas do mesmo tamanho da vertical e esse daqui eu consegui achar para fazer a chaminé, né? a chaminé, eu consegui achar essa caixa comprida, olha mas, quem não conseguir achar pode pegar umas três caixas dessa menor, desse tamanho menor e aí você vai encaixando, tá? Até dar esse tamanho assim e aí usa a imaginação nós vamos precisar de um papel marrom esse papel aqui nós vamos forrar aqui o chão da chaminé, tá? vamos precisar também de um papelão para forrar a parte de trás aqui, ó pode abaixar, pode mostrar aqui um pouquinho aqui a parte de trás vamos precisar de papel vermelho nós vamos, com esse papel nós vamos cortar os tijolos, tá? para estar colando e nós vamos precisar também de papel branco na verdade, o mais que nós vamos usar vai ser papel branco, tá? então, papel branco vamos precisar de cola cola branca, tenaz, que é melhor de trabalhar vamos precisar de tesoura e vamos precisar de fita crepe para quê? antes de começar o trabalho nós vamos fechar todas as caixas com fita crepe tá? então, vamos ao preparo bom, pessoal então, é isso olha só como que ficou tá? já as caixas estão todas encapadas com aquele papel branco que eu falei eu já encaixei elas na posição certa e colei agora o próximo passo vai ser os tijolos, tá? pessoal, então é isso eu peguei o meu papel no caso, eu usei papel camurça tá? mas pode ser o papel que vocês escolherem tem que ser vermelho, lógico tá? eu recortei e colei tá? a gente vai colando dos lados no fundo tá? não esqueça de pôr o fundo e vai colando lado a lado é trabalhoso mas vale a pena, tá? olha que gracinha que tá ficando e aí vai colando conforme a criatividade de vocês tá bem? bom, então esse é o resultado finalizado é a nossa chaminé já pronta já decorada e assim forramos colamos não esquecemos de colocar o fundo marrom ou melhor o chão da chaminé marrom tá tudo ok já colamos já encaixamos já colocamos os chijolinhos e a decoração fica por conta da criatividade de vocês e o que vocês já tem em casa tá? ó, no caso aqui o topo da chaminé daqui é um pedacinho como eu trabalho com muito artesanato então sempre tem um pedacinho de alguma cortina de alguma coisa ó daqui é um pedacinho de uma cortina persiana que eu achei jogado no lixo e coloquei aqui essas fitas que tá usando bastante agora natalina ó enrolei com essa fita e o resto é decoração de natal mesmo tá? papai noel que eu já tinha do ano passado essas esses fruflus né? que eu já tinha do ano passado também um papai noel aqui eu coloquei rolinhos de papel higiênico pra imitar a lenha se você tiver um pisca-pisca amarelo laranja é bacana tá colocando aqui pra tá imitando o fogo e aqui também se você tiver um papel TNT laranja você também pode colar pra imitar o fogo então assim a decoração fica por conta da criatividade de vocês e do que vocês já tem em casa tá bem? bom pessoal então é isso muito obrigada por tudo pela paciência que vocês estão tendo conosco porque nós estamos aprendendo ainda temos muito o que aprender mas eu já agradeço por todo o carinho por toda a paciência quem não é inscrito ainda se inscreva tem um quadradinho vermelho aqui ao lado é só clicar já fica por dentro das novidades todo dia uma receita nova de kefir é bastante receita de saladas pra Natal agora tá bem? bastante artesanatos voltado pro Natal também pra vocês decorar a casa deixar um charme gastando pouco usando a criatividade tá bem? se puder compartilhe com seus amigos com seus familiares também assim me ajuda a divulgar o meu canal tá? bom então é isso que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente o lar de cada um invadido da tua paz que alcance a cada família com a tua paz a paz que só vem do Senhor Jesus Cristo porque é só no nome de Jesus que a gente encontra a paz Deus te abençoe grandemente e até a próxima tchau, tchau tchau